Olá, tudo bem? Meu nome é Henrico e eu sou diretor executivo da Easy Way English as a Second Language, que é uma empresa que presta consultoria em inglês e eu também dou aulas de educação física em inglês no colégio em Campinas. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida antes de participar do seminário de inteligência emocional do Polozzi Coaching, onde minha vida, minha saúde estava de 4 para 5, numa escala de 0 a 10. O meu relacionamento conjugal estava bom, mas ele ainda tinha algumas briguinhas aqui, eu consegui diminuir, está melhorando cada vez mais. Os meus projetos aqui na minha empresa eram pequenos e, consequentemente, o meu financeiro também era pequeno. Eu vou falar um pouco da transformação que eu tive depois do seminário. Eu consegui enxergar as crenças que estavam me afetando, eu descobri o porquê que sempre que eu emagrecia, ou eu voltava ao mesmo peso quando eu comecei a dieta, ou até mais gordo. Eu parei de tomar o remédio que eu tomava antes, que tinha tarja preta, o sibutramina, porque eu já estava decidido a emagrecer e eu joguei o meu remédio fora em frente ao Polozzi, durante o curso. Foi bem impactante para mim, né? E eu também lembro que eu me sabotava com relação à leitura, eu fazia o impossível para evitar a leitura. Eu chegava a um determinado salário também, ou eu perdi um aluno e não corri atrás, enfim. Eu dava um jeito de manter sempre aquele número de alunos. Eu consegui quebrar a crença que eu tinha sobre o casamento e o dinheiro. Agora, graças ao Polozzi, eu consegui reprogramar essas duas crenças que eu tinha, e eu consigo ver que o casamento é uma das coisas mais bonitas que Deus pode fazer, e de quebra, ele deu uma filha para mim maravilhosa. Então, eu vou deixar aqui para vocês, para que vocês possam ver um pouquinho da minha família. Obrigado, meu pai. Obrigado por tudo isso. Quer saber quais foram os meus resultados, os resultados que eu tive depois do seminário, e lógico, os resultados que eu venho tendo? Eu vou deixar aqui para vocês, aqui em cima mais ou menos, o depoimento de uma aluna de inglês que eu tenho, que eu gravei um áudio para ela de acordo com o exercício que a gente faz no curso de inteligência emocional do Polozzi, e eu adaptei para a realidade dela. E eu vou deixar aqui também o depoimento de uma outra aluna, a Paula, que vem me ajudando muito. E eu também tenho uma turma no colégio do segundo ano de Educação Física que eles, assim, são difíceis de trabalhar, e eu cheguei e falei assim para eles, agora a gente vai trabalhar o arremesso do handball, e a partir de agora, não importa se o aluno errar ou se ele acertar, vocês vão ter que eu comemorar com intensidade, assim, ó. Yes! E toda vez que isso acontecia, um falava para o outro, magicamente, eu não sei o que aconteceu, que eles começaram a elogiar o amigo, ah, muito bem, fulano, muito bem, meu treino, aí, parabéns, e não sei o que aconteceu, eles começaram até a acertar. E é lógico que eu peguei essa minha ideia, né, de comemorar com eles, e eu apliquei para a escola inteira. Ou seja, estou colhendo ótimos frutos, né. Eu aprendi a ser grande, eu aprendi a pensar grande, a fazer coisas grandes, executar projetos enormes, né, que eu tenho certeza que eu vou colher ótimos frutos desses projetos que eu tenho em mente, tá, e hoje o meu objetivo, ele é ser coach, in ESL, que é English as a second language, traduzido para o português, que é o inglês como se fosse uma segunda língua, tá, inclusive eu estou com esse projeto que se chama English for All, tá, que a ideia é passar o conhecimento para o maior número de pessoas possível, através do dom que Deus me deu, tá, que é de ser professor, que não é fácil, tá, quero ser reconhecido por isso, eu também quero passar esse conhecimento de forma simples, forma rápida e prazerosa. E acredite que aprender inglês é fácil. Com a ajuda da Polozzi Coach, da equipe inteira, eu vou colocar esse projeto em prática ainda esse ano e eu vou ajudar muitas pessoas. E esse é só o começo, tá bom? E você, quer ter uma vida extraordinária também? Venha para a Polozzi Coaching, você vai se surpreender, eu tenho certeza. Um abraço!